Olá gente, seja bem vindo ao canal Enigma do Oriente Eu acabei de fazer um trabalho com uma cliente aqui, mas eu vou passar para vocês também Vocês vão precisar de uma vela branca ou vermelha, uma maçã bem vermelha, bem bonita um papel sem pauta, um pedacinho de papel sem pauta Eu estou fazendo com melado, mas pode ser mel, e um lápis Vocês vão pegar a maçã, vocês vão cortar, fazer um tampão na maçã Cortou a maçã, você vai tirar tudo que tem dentro da maçã Você vai pegar esse papel sem pauta, você vai escrever o nome da pessoa sete vezes com a data de nascimento Não tem dia da semana para fazer, não tem lua, não tem hora, pode fazer Escrever o nome da pessoa sete vezes no papel sem pauta Você vai dobrar três vezes o papel, vai pôr dentro da maçã E vai regar essa maçã com mel ou com melado Colocou mel ou melado? O que é que você vai fazer? Vai acender uma vela branca ou vermelha e vai oferecer a maçã a dona sete saias Dona sete saias, que essa maçã, que a senhora aceite essa maçã, que a senhora traga fulano de tal para mim doce Que essa fulana de tal venha me amando, fulano ou fulano, tá gente? Independente do sexo Que o meu ser amado venha para mim o mais rápido possível Você vai fazer todos os seus pedidos da dona sete saias Vai deixar essa vela queimar Assim que essa vela acabar, você vai pegar só a maçã Vai levar nas mãos a maçã até um jardim Um jardim bem bonito Que não tenha nenhuma flor com espinho, tá gente? Um jardim bonito ou vai deixar debaixo de uma árvore Deixando lá, não precisa se nevela de novo Deixou lá, tá? Você vai fazer seus pedidos da dona sete saia lá no local também, tá? Assim que acontecer a graça que você está querendo Seu pedido for atendido Que vai ser atendido Porque eu acredito muito na força da dona sete saias Você vai voltar nesse mesmo local e vai acender uma vela vermelha, tá bom? Fica a dica aí Da Enigma do Oriente pra vocês Siga a gente, dá o seu joinha aí e compartilha com quem precisa Um beijo